Obrigado. Nós estamos hoje iniciando uma série de atividades aqui na FAO com o arquiteto Lelé, que nos honra com a sua presença. Nós teremos atividades no período da manhã, no período da tarde, diversas palestras, aulas e atividades de ateliê. Eu gostaria, nesse momento, em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, agradecer muito a presença do arquiteto Lelé entre nós. É uma honra para a FAO receber como uma pessoa tão importante na área da arquitetura brasileira, na área da tecnologia, na área do desenvolvimento tecnológico, da eficiência energética. de um projeto sustentável, que é tudo o que ele representa. Eu vou passar a palavra agora para o professor Hugo Segawa, que vai detalhar exatamente o que vai acontecer essa semana aqui na FAO. Professor. Bom dia. Este curso de tecnologia, com o professor João Filgueiras Lima, é uma iniciativa conjunta dos três departamentos, do AUH, do AUP e do AUT. Uma iniciativa em que se tenta buscar uma integração dos três departamentos em atividades conjuntas, quer fazendo que as disciplinas de graduação estejam, enfim, participando desse evento. Inclusive, algumas listas de presença serão passadas aqui durante este seminário. Quer pela possibilidade de estabelecermos não só uma interlocução com o Lelé, como também desenvolver um trabalho, um workshop, que está sendo conduzido pelo departamento de projeto. Nós estamos, nesta semana, programando atividades de hoje até sexta-feira. Teremos a abertura deste evento agora, com a primeira palestra do Lelé, na parte da manhã, e à tarde a palestra prosseguirá, a segunda parte deste curso prosseguirá à tarde. As palestras serão todas as manhãs, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, a partir das nove horas. E na quinta-feira, à tarde, haverá um workshop ou uma atividade ligada ao workshop que os professores de projeto estão desenvolvendo durante estes meses, com um projeto de uma unidade UBS. Bem, sem mais voltas, apenas gostaria de agradecer pela possibilidade deste evento aos três chefes de departamento, que nos apoiaram na organização deste evento, com apoio logístico. Aos funcionários da FAO, que também nos ajudaram bastante na viabilização de poder trazer o Lelé, enfim, com todas as dificuldades que nós temos, um pouco, de trazer professores convidados da porte do Lelé. E, sobretudo, agradecer, em nome da comissão organizadora, as pessoas que estiveram por trás e que permitiram a viabilização deste evento, em especial a professora Cláudia Oliveira, a professora Leninha, o professor Rodrigo Queiroz, e duas mestrandas, doutorandas da FAO, a Cristina Trigo e a Ana Gabriela Lima, sem os quais acho que este evento não teria sido possível ser realizado. E, claro, este evento, fundamentalmente, só seria realizado com a gentileza e a disponibilidade do Lelé estar conosco para compartilhar nesses cinco dias, nesses quatro dias, tudo o que ele tem para nos ensinar. De certo, acho que estamos hoje com a presença de um dos três mais importantes arquitetos em atividade no Brasil. Bom dia e bom curso para vocês. Lelé, por favor. Estou muito feliz estar aqui com vocês. Eu acho que, realmente, a USP, a Faculdade de Arquitetura, é a mais importante. E eu acho que, realmente, para mim, esse convívio só vem a estimular a mais continuar trabalhando, continuar tentando fazer alguma coisa. Na nossa área que está, hoje em dia, está vivendo momentos bastante difíceis, eu creio. De forma que eu acho que esse convívio que nós vamos ter aqui não pode se chamar um curso, porque, na verdade, não é um curso. É uma troca de experiências. A rigor, um profissional com 50 anos de experiência sempre tem alguma coisa para explicar. Eu acho que a tendência da gente é cada vez se isolar mais no mundo de hoje. E isso cria uma dificuldade enorme, essa fragmentação que existe nas profissões, de um modo geral. E, na área de tecnologia, essa coisa fica cada vez mais grave, cada dia que passa. Isso envolve não só a nossa profissão, mas outras mais, por exemplo, na área médica. A fragmentação profissional tem sido agravada com o desenvolvimento tecnológico. E eu acho que, em arquitetura, com o isolamento das pessoas, o arquiteto passou a ter uma atividade cada vez mais solitária. E isso, eu acho que envolve um prejuízo enorme para a nossa profissão. Eu acho que o que é saudável em qualquer atividade profissional é justamente o convívio. É essa troca de informações, é o diálogo que tem que existir em qualquer atividade multidisciplinar. E o arquiteto, como coordenador de equipe que ele é, a nossa profissão é uma profissão generalista, ela não é uma especialidade, então ele tem que coordenar essas atividades todas que têm que existir para que um processo, para que o projeto seja realizado. E cada vez mais eu entendo que um projeto de arquitetura é um processo. Ele não se esgota no início da criação, ele é um processo que só vai se realizar durante uma série de episódios. E esses episódios envolvem até o funcionamento. Eu acho que um arquiteto só pode considerar que sua obra foi realizada quando ela funcionou e funcionou corretamente. De forma que eu acho que o que eu gostaria de acentuar durante esse nosso convívio, e usando sempre um pouco a minha experiência, que era essa necessidade que nós temos de se integrar num processo coletivo e não individualizar nosso trabalho. Acho que é um equívoco a individualização do trabalho do arquiteto. Para isso, eu selecionei vários tipos de trabalho, alguns realizados por mim, a maioria deles realizados por mim, porque, evidentemente, eu tenho um controle maior sobre esse processo. Eu acho que a arquitetura, se ela é encarada como processo, é importante a história de cada trabalho, a história de cada projeto. Isso nós vamos acentuar um pouco na nossa conversa. As três primeiras sessões são um pouco pesadas, porque eu vou ter que utilizar alguns conhecimentos básicos que eu acho que nós devemos ter. Talvez, por uma contingência da minha vida profissional, eu tenha exagerado um pouco no conhecimento técnico, que eu acho que talvez grande parte de coisas que eu aprendi sejam desnecessárias para o arquiteto. Mas, também, isso não me fez mal. Não acho que isso tenha sido um mal. Eu vou procurar aqui abordar justamente as questões que eu acho que são necessárias para o exercício da nossa profissão, para a gente poder dialogar com todos os técnicos que se envolvem na construção de uma obra de arquitetura. Então, nós vamos começar. Evidentemente que, em qualquer processo de construção, as primeiras coisas que surgem é a disponibilidade da matéria-prima, é a disponibilidade de energia para se consumar determinada obra. E a natureza nos ensina isso de uma forma prodigiosa. Cada vez que a gente entende um pouco mais a natureza, a gente fica perplexo de ver como tudo é lógico, como tudo é certo. Lógico, se a gente for discutir, por exemplo, um pouco sobre o problema da colmeia, das abelhas, a gente ia ficar horas e horas discutindo, porque é de uma riqueza extraordinária. Mas eu gostaria de acentuar aqui algumas coisas que me parecem básicas. Seria tentador para uma abelha fazer os seus casulos circulares. Por quê? Porque é a forma lógica dela se depositar o que ela recolhe da natureza nas flores. Mas, na verdade, ela faz o hexágono, porque é a forma mais econômica. Então, a natureza, ela nos ensina isso. Basicamente, existe sempre uma questão econômica. Eu acho que a arquitetura, quer dizer, toda vez que se pensa num processo tecnológico, a gente tem que pensar em economia. Não é economia barata, não porque isso é mais barato, aquilo é mais caro. Não é isso. Agora, evidentemente, que se a abelha não tivesse que consumir tantas energias para voar e procurar cada flor, extrair o matéria-prima que ela precisa para construir as suas colmeias, ela talvez fizesse as coisas assim, como fazem os cupins, aqueles túnezinhos de terra que estão disponíveis ali do lado. Mas a lógica da economia foi muito mais importante para a sobrevivência delas. O ser humano, evidentemente, se ele chegou a esse ponto que nós chegamos hoje, é porque ele soube habilmente conviver com os problemas da natureza. Mas, infelizmente, quer dizer, o que nós estamos vendo hoje é o contrário, é a degradação total do planeta. E é uma coisa que nós temos que ter em mente, quer dizer, a questão da economia num processo de criação, ela é básica, porque ela significa um desperdício enorme de energia quando a gente esquece, que é tão importante. Quer dizer, no caso, por exemplo, das abelhas, é fundamental para a sobrevivência da espécie que ela mantenha esse controle rigoroso sobre o seu processo de construção. Isso é uma coisa instintiva. Pode virar. Quando, evidentemente, quando o ser humano deixou de habitar as cavernas e os lugares que a própria natureza fornecia, a questão da construção começou a surgir logo uma forma da geometria, de organização do espaço. É engraçado que a geometria, o círculo, pelo fato de ser uma coisa mais lógica a seu ponto de vista, foram as primeiras formas de construção. Em pedra ou, por exemplo, os iglus que são feitos de peças de gelo, porque era o único material que dispunha lá. Hoje, até é engraçado que essa coisa da construção do iglu evoluiu e eles usam peças prefabricadas de gelo. Antigamente, eles cerravam os blocos de gelo. Mas a construção da cúpula, ela realmente é uma coisa muito rica e sintética. Então, seria a forma mais econômica de construir um espaço abrigado. Pode virar. Os índios americanos, por exemplo, eles também baseados na mesma forma circular, nessa geometria, que é uma geometria quase que extintiva, de construir o círculo. Como eles eram nômades, viviam atrás das manadas de búfalo, essas construções tinham que ser transitórias. Eles se juntavam e construíam com a própria pele do búfalo e formando essa construção bem simples, tendo como base, como base de construção o círculo. Pode virar. Na África, também, a gente encontra coisas muito ricas em termos de construção, sempre baseadas no círculo, na forma mais econômica de criar um espaço habitado. Aqui, já se pressupõe, então, a ação solidária, que, evidentemente, que uma pessoa só, os esquimós conseguem, um só esquimó consegue fazer aquela coisa, vai colocando, ele coloca a chave, depois, ele sozinho faz sua cúpulazinha, porque o gelo, ele tem uma condição de aderência boa. Mas, aqui, já se pressupõe uma ação solidária. Para covar esses galhos, é preciso de duas, três pessoas. Então, já começa um trabalho integrado entre outras pessoas, quer dizer, não é mais a construção solitária, que a gente viu. Pode virar. Nos índios brasileiros, essas coisas, é muito rica, eu já tive a oportunidade de assistir a construção de uma maloca dessas do Xingu, é uma coisa, eles, inclusive, tem algumas especializações, aquele que conhece melhor a árvore, que vai servir para curvar, pode virar. Mas, é muito bonita essa grande maloca índia, ela é enorme, ela é feita também com peças recurvadas, como se fez, como se fazia na África. Mas aqui, e no Brasil também se faz coisas circulares, mas aqui existe uma maior riqueza, que são dois círculos, que são ligados depois por uma superfície reta. Mas a construção, a geratriz, sempre os dois círculos, que geraram essa coisa alongada, inclusive com uma saída de ar por cima, algumas deixam um grande tronco aqui, que é a cumieira, deixando suas raízes aparecendo, uma coisa muito bonita, pode virar. É uma habitação coletiva, ela é enorme, mas você vê a habilidade com que essa coisa é feita, e muito correta em termos de ocupação de espaço e do clima, pode virar. por exemplo, em uma maloca, algumas dessas, quando tem lugares que venta muito, já existe até um ensaio que a gente chama de contraventamento, essa cruz aí, que pega os dois pilares principais, elas são justamente para resistir aos esforços de vento em lugares mais descampados, em outros lugares eles não usam isso, mas é uma cabana enorme, pode virar. É engraçado a gente ver que essa apropriação quase instintiva das coisas, da técnica que existe em cada um de nós, nós trazemos isso atávicamente, o mesmo princípio que eles usam para o lançamento da flecha, que você vê, essa força que libera, ela é usada no sentido contrário, quando você curva, quer dizer, você cria uma área, quando o que impulsiona a flecha é justamente essa força das fibras que se estendem de um lado e que se pressionam do outro, então você tem sempre uma área que é pressionada na seção da madeira e uma outra que é tensionada e essa força que é aproveitada no uso da flecha, no lançamento da flecha é usada ao contrário aqui, quer dizer, a peça fica mais resistente porque ela com essa curva ela cria o que se faz em concreto protendido, pode virar. No concreto protendido o que a gente tem? quer dizer, normalmente quando a gente tem uma viga que ela está via apoiada como essa aqui ela tem uma área de compressão em cima e uma área de tração embaixo, quer dizer, as fibras de cima são comprimidas e as de baixo são distendidas, né? Isso corresponde a um diagrama de tensões que a gente vê ali do lado, quer dizer, áreas de cima tem que... o diagrama de tensões é aqueles triângulos quer dizer, as tensões aumentam na parte periférica vão diminuindo no centro até chegar a uma linha neutra e ao contrário vão tendo as pressões no sentido de tração na parte de baixo da viga por causa da força da gravidade. Quando você usa o protendido o que você cria? Você cria uma força, o cabo que é distendido embaixo então praticamente você joga essa linha neutra para baixo. Qual foi a economia que você fez? Toda a área do concreto passou a trabalhar a compressão. Então, esse princípio do protendido, que é um princípio de ação direto na viga é o mesmo que se aplica na... quando você pressiona uma fibra de madeira e cria justamente as tensões ao contrário. Pode virar. Então, nós vamos voltar a isso. Mas eu acho que toda essa riqueza que tem uma construção de esse domínio total da tecnologia que as tribos têm isso é fácil de comprovar. Ainda existem indígenas que fazem esse tipo de construção que é muito... Ela é uma coisa que é passada de pai para filho. Então, isso são gerações e gerações que continuam a construir dessa forma porque é a forma mais adequada para conviver na mata conforme eles fazem com o pé direito amplo com a condição de conforto ambiental extremamente bem resolvida com uma entradinha só nessa grande microclima que se cria dentro dessa proteção de palha. Pode virar. E é tudo amarrado com o imbira com uma tecnologia bem rudimentar. Pode virar. bom, nós vamos então começar um pouco aqui com um tipo de construção que eu diria que é caótico que é a antítese daquilo que se viu da construção organizada. Isso aí é uma casa que eu projetei lá para um amigo meu em Brasília e a razão desse projeto era justamente ter um sítio que eu achava que devia ser preservado que era muito característico muito peculiar em Brasília próximo ao Lago Paranoá com muitas pedras. Então a ideia era você manter a construção quase que metizada como ambiente de ser uma coisa muito pouco agressiva. E para isso a gente tinha que escavar o terreno. Isso foi feito sem nenhum mestre, foi feito com o próprio caseiro uma coisa bem simples de construir mas foi se procurando o local mais adequado para implantar a casa e essa construção não tem nenhuma regra. É antítese ao caos porque não tem nenhuma regra geométrica. Eu próprio não sei qual é a forma real que ela teve no final. Esse desenho aí não corresponde a uma forma rigorosa. Então pode virar. Mas a ideia o que era? Era você aproveitar justamente um sítio melhor para danificar o menos possível o terreno e manter toda a flora que existia inclusive as pedras ainda florando e construir com o próprio material local. Pode virar. Durante a construção o sítio escolhido sobrou até uma pedra grande que era impossível de remover são quartizitos que existem em Brasília ali só com dinamite e aí tivemos que deixar mesmo a pedra lá dentro. Mas nem por isso que a construção apesar de ser uma coisa assim tão primitiva tão rudível depois uma laje de concreto mas por dentro é uma coisa civilizada. Pode virar. Esse é o Aloysio Campos da Paz que é o diretor da Rede Sara que é o dono da casa. Ali minha filha que era bem garotinha. A única o único contacto que tem com o exterior é esse deck de madeira que se projeta além das pedras que vocês estão vendo são arrumadas assim sem nenhum critério. Pode virar. Na meia piscina foi feita com o mesmo espírito. Pode virar. Depois quando decorreu dos anos ele que era uma casa para ele passar os fins de semana depois resolveu construir então teve que se optar por uma coisa metálica que fica na parte de cima da pedra. Pode virar. Está baixo? Está bom. Bom nós vamos vamos passar agora então a uma coisa mais vamos dizer a coisa básica para a construção do nosso processo civilizatório que surgiu primeiro com a madeira ela criou uma série de problemas que são essas ligações. Então eu acho que pensar em arquitetura é pensar nas ligações entre as peças que nós chamamos de vínculos. Então qualquer tipo de construção a gente tem uma transmissão que existe sempre por exemplo numa viga de apoio para o pilar ou na laje para o pilar e você tem as cargas que são exercidas através principalmente da gravidade e do vento. São as duas forças que a natureza nos impõe para resolver os problemas de estabilidade das construções. Então o que ocorre? Quer dizer nós vamos agora começar a discutir nessas construções em que as peças são transmissíveis através de apoios discutir o que que ocorre nesses vínculos como são esses vínculos. Então vamos ver o que que ocorre nos vínculos pode virar. Quando você tem uma força qualquer que impulsiona em determinado sentido quer dizer seja a gravidade ou seja você conduzindo essa força essa força se exerce segundo uma direção. Claro quando você tem você está puxando para baixo você está justamente combatendo o que? A força da gravidade nesse caso. Então quando você tem essa roldana puxa para cá você existe uma força que é uma força aérea. Quando você inclina essa força o que que ocorre? Essa força ao invés de se exercer nesse sentido ela passou a ficar inclinada quer dizer você está fazendo uma força inclinada que não corresponde mais a essa força aqui. Então ela existe uma resultante que é justamente essa força que fica no meio que é o que resulta das duas forças. Então você tem uma força F1 que está lá em cima poxa aqui também não está força F1 e F2 e a resultante. A resultante ela é sempre o resultado de um paralelogramo que você constrói e baseado nesse princípio geral de que as forças tem uma direção tem um sentido e tem um valor é que eu acho que é extremamente importante para nós arquitetos nos identificarmos com essa coisa que se chama grafostática. Eu acho que a estática gráfica ela é muito importante para a gente entender o que que acontece numa estrutura. Então acho que não é perda de tempo para nenhum de vocês se dedicar um pouquinho à grafostática. acho que a grafostática é tão lúdica é uma coisa tão interessante da gente aprender que eu não vejo por que a gente não se dedicar a ela. Pode virar. Então vamos recordar alguma coisa eu vou passar isso porque eu não posso dar um curso de grafostática em cinco minutos. Então eu acho que isso é apenas um referencial para que vocês se interessem pela grafostática. Então quando você tem uma força eu já falei sobre isso você tem sempre uma resultante. Quando você tem várias forças atuando no mesmo ponto você tem uma resultante das duas primeiras você somando a segunda então você tem a resultante. Você pode organizar isso também segundo um polígono de forças que você vê e a primeira força que você você toma um ponto arbitrário fora do objeto e você tem a primeira força a segunda a terceira e a resultante é justamente essa força que liga a primeira a última. Esse sistema então é um sistema em movimento. Quer dizer esse sistema se você fizesse esse conjunto de forças em uma peça qualquer essa peça estaria em movimento. Quando você cria uma força ao contrário aqui você cria uma reação ao contrário e o sistema fica em equilíbrio. Então toda a estática está baseada nesse princípio. Quer dizer você tem que criar uma força para equilibrar a ação das forças que atuam em um determinado vínculo. Outra? Essa funciona. É. O botão de cima. Está certo. Obrigado. Vamos ver se funciona. Agora está. Essa está. Então vamos virar. Então aqui vocês têm o sistema em movimento essa força vindo a outra então esse polígono de força e o sistema em equilíbrio. a resultante ao contrário. Quer dizer esse aqui a resultante é o resultado da ação dessas forças e aquela é a força que está combatendo justamente a resultante. Então para um sistema para uma viga estar em equilíbrio você tem que ter várias forças atuando e a outra e uma força resistindo que se chama a reação de apoio. Pode virar. Bom quando você tem uma uma série de forças isso aí são coisas básicas que eu estou apenas citando só para vocês verem como é simples. Então vocês têm por exemplo várias forças agindo numa mesma peça. Essas forças são complanares. Então isso aqui é um artifício que existe que é o traçado dos polígonos de força para você construindo o funicular. Então você toma um ponto arbitrário liga todos esses pontos aqui e depois tira paralelas aqui e constrói um funicular. a resultante a prolongamento dessa com essa a resultante vai ter justamente a direção dessa aqui a paralela aqui então lá é o ponto em que a resultante está agindo. Essas coisas gráficas são tão simples de se pensar se as forças têm ações em vários sentidos como essa aqui o problema é o mesmo. Então se aqui você tem liga a última um com a outra você tem essa ligação aqui a resultante essa aqui pode virar. Se vocês depois quiserem por acaso discutir fora da aula a gente discute esses problemas com mais vagar. Se as forças são paralelas o que ocorre? Você tem uma força aqui e a outra lá então você se elas têm sentidos opostos como essa aqui você coloca uma aqui na outra e liga a força 1 esses valores F1 e F2 são os valores em centímetros que você marca da força se as forças têm a mesma direção é ligar também você traça uma força para o outro lado a outra para o lado de cá e liga e você tem a resultante isso tudo é muito lúdico muito lógico muito simples que eu não tenho tempo para a gente discutir isso mas se eu estou eu estou querendo lembrar que eu acho que isso é bom saber pode virar bom vou mostrar aqui por exemplo um plano inclinado que a gente fez lá no hospital de Salvador esse plano inclinado que é a maior coisa simplíssima você tem todo esse sistema é pendurado lá em cima então existe uma força que acompanha a direção dessa inclinação então a tendência desse bondinho o que é? é deslizar e descer então você tem que ter uma força que combata justamente esse deslizamento pode virar então o que que ocorre na decomposição de força vamos decompor as forças aqui você tem uma força lá em cima o sistema está todo pendurado então você tem uma força que age nesse sentido porque tem uma roldana que segura no motor e a outra que é que segue e a direção quer dizer a rigor esse sistema pendurado está pressionando a laje nesse sentido que é a resultante que nesse caso são 2.600 quilos optou-se por esse sistema pendurado no caso do bondinho esses bondinhos já foram feitos também em Brasília uma coisa que a gente tem feito lá por causa do problema da dilatação aqui nós tínhamos uma coisa construída então esse sistema é pendurado de forma que os trilhos podem se dilatar só lá embaixo eles ficam pendurados se eles fossem rígidos naturalmente essa coisa íamos ter que ter juntas de dilatação entre os trilhos porque senão a dilatação comprimia um quanto o outro como existe nas linhas de trem pode virar bom a outra coisa que ocorre é justamente a é o que a gente chama de momento então além dessas forças terem que ser equilibradas através da reação é preciso que elas não girem se você tem uma força aplicada aqui e outra e ela da outra nesse sentido esse sistema está girando então chama-se isso momento momento é o resultado da força multiplicado pelo braço de alavanca pode virar quando você tem uma viga e as duas reações de apoio aplicando aquele princípio das forças você passa uma então você tem aqui a resultante aplicando aquele princípio gráfico da divisão das forças é possível você resolver então quais são as duas reações de apoio e como essa força que está aplicada aqui de 6 toneladas ela se distribui para os dois lados da viga pode virar uma coisa ocorre aqui se você quiser fazer um funicular você também constrói o funicular como eu mostrei quer dizer você agrupa essas forças P1 P2 P3 aqui toma um ponto arbitrário zero traça passa paralelas e constrói o funicular que está aqui então você determina também a reação de apoio graficamente pode virar bom então baseado nesses princípios vamos ver o que ocorre quer dizer isso aí são alguns dados que a gente tem que levar em conta que vão ocorrer nos chamamos de vínculos nos apoios você tem o vínculo do primeiro gênero que é o que é um vínculo que inibe apenas uma força no sentido oposto quer dizer ele não a peça ela 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 não tem nenhuma ligação ela não tem nenhuma ligação rígida ela pode andar nesse sentido então a rigor seria como se tivesse uma viga apoiada combatendo a ação da gravidade a talvez de um apoio simples não tem nenhuma ligação os pêndulos por exemplo os tirantes isso aqui pode andar pode fazer assim então também o apoio do primeiro gênero a gente indica geralmente assim como apoio solto pode virar por exemplo vigas isso aí foi uma construção que a gente fez pré-fabricada lá em abadiânia depois vou mostrar isso melhor com a questão de argamassa armada essas peças são simplesmente apoiadas quando as peças estão somente apoiadas a gente chama que o sistema é isostático ele não tem nenhuma ligação rígida então é um sistema isostático então nós temos o que aqui essas peças elas tem um parafuso central mas não vem ao caso o apoio é um apoio simples esse tubo que aqui é apenas para passar das águas para o viagem que faz a conexão mas ele é um apoio simples quer dizer não tem nenhum enrijecimento aí então isso a gente já chama um vínculo do primeiro gênero pode virar depois nós vamos discutir mais isso aqui por exemplo essas passarelas do Torro na Alemanha elas também são todas elas tem uma rigidez nesse sentido é hiperistágio mas o apoio dela é um apoio do primeiro gênero são tirantes pode virar no caso por exemplo desse viaduto lá em 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 Salvador na estação da Lapa esses tirantes também são apoios do primeiro gênero então foi necessário criar-se aqui uma rótula onde se apoia o tabuleiro porque todas essas forças elas acabam pressionando o pilar então é um sistema todo equilibrado através de vínculos do primeiro gênero e a rótula que é um um apoio do segundo gênero que nós vamos ver agora pode virar então o apoio do segundo gênero o que que ele ocorre ele permite ele permite que não permite que a peça caia mas não permite que ela ande para o lado então existe quando existe uma rótula existe uma força horizontal também que não deixa que a peça se desloque lateralmente esses vínculos por exemplo a rótula frecineira através de que é esse tipo de emagrecimento que se faz no pilar para se transmitir através do ferro é um exemplo desse tipo a indicação de um rio com um vínculo do segundo gênero é essa pode virar na estação da lapa que eu mostrei lá também existe uma série de vínculos do segundo gênero você tem nesse sistema tirantado sempre um sistema tirantado inclinado assim ele cria um problema de compressão embaixo porque essa força esse triângulo de força que se faz aqui uma para cá para lá ele vai criar nesse apoio aqui uma pressão nesse sentido mas ao mesmo tempo como isso está simplesmente apoiado isso gira então esse apoio que está aqui esse que está aqui são rótulas é um vínculo do segundo gênero pode virar e você tem finalmente o vínculo do terceiro gênero que é um engaste esse é o vínculo perfeito e os materiais de um modo geral nem sempre propiciam por exemplo a madeira é dificílimo a gente conceber um vínculo do 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 terceiro gênero quer dizer um engaste com a madeira no caso do concreto é muito fácil de se fazer quando se tem uma peça fundida no local no caso do prefabricado é impossível dificílimo então o vínculo de segundo o vínculo do os vínculos do terceiro gênero que é aquele apoio aquele engaste perfeito ele depende de de determinados recursos técnicos que tem que envolver a questão dessa dessa ligação pode virar por exemplo nessa casa aqui o que nós temos nós temos essa essa ligação desse pilar com essa viga que é a viga que suporta toda a casa é um vínculo do terceiro gênero é um engaste é um grande engaste para isso quer dizer a forma quer dizer a forma curva ela sugere esse engaste perfeito que tem que haver aqui esse balanço e essa peça essa peça além disso como ela tem cria esse vínculo aqui depois nós vamos ver isso um pouco mais detalhe ela cria forças horizontais também na base na fundação pode virar no abrigo nesse abrigo por exemplo em salvador se tem feito vários abrigos assim esse engaste é um vínculo do terceiro gênero mas como é uma peça prefabricada isso teve que ser conseguido através de recursos com parafusos quer dizer sistemas artificiais pode virar então o que nós temos nós temos a peça do abrigo que se engasta num pilar quer dizer uma peça dupla uma peça simples e depois um engaste do pilar na fundação essas são as peças básicas do abrigo pode virar pode virar então o que ocorre aqui se a gente fizer aquela decomposição de forças que eu mostrei você vai ver o que acontece então tem um apoio aqui além disso nós temos o problema do nivelamento então esse apoio de trás o apoio da frente e esse parafuso é quem regula o nivelamento para que isso aqui fique plano você tem essa força aplicada no centro das cargas que é uma carga distribuída num abrigo multiplicada pelo braço da alavanca então isso nos dá o que eu falei que era o momento então é a ação da força multiplicada pelo braço de alavanca e para você resolver esse engaste numa peça pré-fabricada teve que fazer essa ginástica toda que está aí pode virar e esses abrigos de Salvador fizemos muitos desses abrigos lá na década de 70 então fazemos muita coisa com eles a característica era uma produção em série mas essa solução do engaste foi uma solução assim muito complicada tecnicamente pode virar e o concreto é justamente o material que nos facilita mais a a aquisição do engaste perfeito desde que ele seja fundido no local mas quando é para fabricado é difícil pode virar pode virar fizemos muitas coisas lá esses abrigos serviam para tudo servia para até banca de jornaleiro pode virar postos de polícia era uma solução assim para resolver essas questões básicas de mobiliário urbano pode virar agora é engraçado eu estou mostrando isso aqui agora existem uns abrigos que estão se trazendo essas empresas esse abrigo até é bonito é do 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 Richard Mayer o desenho desse abrigo mas é mas é um equívoco no nosso clima colocar um abrigo que tenha vida as pessoas ficam atrás do abrigo para se esconder do sol e depois o abrigo é pequenino então tem que botar uma opção deles um ao lado do outro feito soldadinho de chumbo que foi ao lado do outro então essas coisas eu acho que a industrialização ela requer uma inteligência de repente pelo fato de você ter uma unidade que até é bem desenhada como unidade feita nos Estados Unidos que já tem um ponto de ônibus só quando você transfere ela para cá para uma outra situação isso é uma força é uma força uma força uma força uma força enorme isso aí é uma bobagem então dois pilares onde podia ter um só e as coisas vão se somando em desperdícios por causa de um desenho muito bom para determinada situação mas equivocado nessa pode virar bom isso é um pavilhão lá que eu projetei lá em Salvador e aqui fica bem clara a questão dos engachos essa coisa toda quer dizer o que nós queríamos ter lá é uma piscina coberta com uma área de isso é um amigo meu que mora em Salvador um lugar até muito bonito então a construção já tinha a casa lá então é um grande abril que seria que eu queria que fosse projetado criasse uma área de sombra para os lugares dos jogos e da parte de ginástica e ao mesmo tempo serviço de apoio para a piscina pode virar então veja a situação quer dizer o que nós temos aqui nós temos uma viga que se distribui nesses pilares e cada peça dessas para criar o balanço ela é ancorada lá atrás no solo numa viga de peso pode virar que é o que ocorre ocorre isso então essa isso aqui você tem uma força aqui a outra que atua no outro sentido e o peso que cria esse momento então esse sistema está girando se você não combater de alguma maneira esse sistema está girando para isso cria-se o que? um contrapeso aqui que aqui no caso foi criada uma fundação embaixo com a drenagem de pedra que foi feita aqui atrás então isso aqui funciona como contrapeso para não deixar essa estrutura para ancorá-la no solo claro que existem outras formas de ancoragem no solo você teria que fazer uma sapata enorme aqui essa nos pareceu no caso inclusive porque tinha água logo embaixo vocês viram que tem o lago do lado então a água tinha ali era impossível fazer uma escavação maior ficava muito caro então a forma de engastar isso no solo para conseguir esse balanço foi criar esse braço de alavanca que está aqui com uma espécie de contrapeso mas é uma decomposição simples de força pode virar pode virar bom vamos adiante um pouquinho eu sei que é chato essa coisa que nós vamos mas daqui a pouco melhora eu prometo bom vamos 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 andar mais um pouquinho à frente quando você tem uma força atuando numa viga e tem as reações de apoio que nós já falamos nisso quer dizer então esse sistema ele está um sistema equilibrado quer dizer ele não está em movimento a gravidade está sendo combatida através dessas duas reações de apoio agora essa viga vai se deformar com esse peso aqui o que significa que quando o peso exerce a sua ação para baixo a tendência da viga é criar uma deformação nesse sentido quer dizer se a carga distribuída como aqui ao longo dela por exemplo se a carga distribuída é uma carga que se desenvolve ao longo da viga a mesma coisa ocorre então esse essa deformação que a viga vai ter ela é causada por essas essas séries de momentos que existem que vão se somando e que no meio vão maior que é a multiplicação dessa força pelo braço de alavanca então quando é uma carga só esse momento que chama-se momento fletor ele atinge o máximo no ponto de aplicação da força ao mesmo tempo existe uma força no apoio que é a força cortante que é maior no sentido que simplesmente ela combate com uma ação de corte que é maior na área de apoio então você tem essas duas forças que atuam na viga que é o momento fletor na carga distribuída é assim ele se assemelha a uma parábola e a força cortante que é maior no apoio passa por zero onde o momento é máximo então chama-se isso momento fletor pode virar por exemplo naquela viga que eu mostrei lá daquela daquela escola de Abadiânia o que que você tem você tem aqui esses dois balanços que criam o momento nesse sentido momento fletor e as cargas distribuídas do peso da cobertura você tem todas essas forcinhas que azulam aqui então o que que ocorre ocorre então essa deforma essa forma de ação na viga que se chama o momento fletor que é essa esse diagrama aqui com essa parábola e essas duas penduradas nos balanços existe ainda outra força que vai ser exercida com a carga de vento nesse sentido que no caso da fundação onde você tem um engaste perfeito ela vai tender a empurrar o prédio no sentido do vento pode virar bom quando a gente examina certas coisas ao longo da história das construções a gente vai ver muita semelhança por exemplo entre os egípcios e os gregos na construção desses tempos eles eram de pedra quer dizer originalmente os tempos eram de madeira então essas vigas que que se apoiavam nesses pilares conseguiam vãos maiores com o uso da pedra o que que ocorreu a pedra obrigado a pedra trabalha muito bem a compressão quer dizer você viu naquele negócio dos índios que eu mostrei as fibras que trabalham a compressão e a tração em cima a pedra ela trabalha pessimamente a tração então o que que ocorre quando eles optaram por ter uma construção que não se acabava mais uma construção em pedra eles tiveram que apertar os vãos então toda a elegância da principalmente da arquitetura grega ela ela foi baseada em cima de um problema técnico de ter que apertar os vãos em vitrúvio você encontra coisas muito interessantes sobre sobre a construção grega os romanos foram os grandes intérpretes da arquitetura grega e vitrúvio justamente escreveu um tratado sobre a construção que é muito interessante que vocês veem mas isso aqui é engraçado pode virar você vê uma certa depois eu vou voltar a falar sobre isso existe uma herança da construção em madeira que o capitel o apoio de duas peças de madeira sempre foi difícil se você apoia em cima de uma peça pequena então essa coisa do capitel é uma criação de todas as arquiteturas de madeira você vai encontrar na China no Japão em todo lugar você vai encontrar essa forma de apoio que vem da madeira claro que isso quando se transformou em pedra isso originou formas de capitel de diferença ao longo dos anos o dórico o jônico e o coríntio quando você pega por exemplo aqui isso aqui é é em Pompeia o capitel coríntio aqui com essa então você vê o tamanho dessa arquitrave o tamanho dela enorme para você poder resolver esse problema de apoio então toda a forma da arquitetura grega ela acompanha uma uma possibilidade que a pedra permite você vê que é cheia de pilares pode virar para trabalhar a flexão então o que que ocorre quer dizer quando você tem por exemplo uma arquitrave apoiada nesses dois pilares você tem aqui um diagrama que é o diagrama fletor que vai acontecer aqui devido a essa ação e a peça sempre trabalhando a compressão e a tração porque a peça trabalha mal a tração então ela se rompe se o vão for grande pode virar quando o vitrúvio retomou até tem existem umas passagens engraçadas de vitrúvio que ele classificou todos os tipos de intercolúnio grego então ele ele fala por exemplo que tem uma um aspecto funcional ele diz que o intercolúnio tem que permitir pelo menos duas matronas passarem juntas entre as pedras então agora ele chega a um ponto que ele diz se você usa mais de três três diâmetros de coluna você tem que fazer de madeira porque a pedra não dá então é quase que um retorno a arquitetura grega com a viga de madeira e aí fica impossível porque a madeira é perecível quando no renascimento se retomou essa coisa você vê essa coisa de palavra extremamente elegante mas realmente ela é toda baseada nos princípios da construção grega se ele usa assim esse fecho de pilares eu já ouvi às vezes as pessoas não ele usou três pilares para ficar mais leve criar sombras não é verdade aqui existem três apoios diferentes para criar esse ressalto aqui na fachada no átrio então realmente existe uma viga aqui e para essa transmissão ser correta tinha que criar três apoios pode virar nessas construções que nós fizemos lá por exemplo na universidade logo no princípio do prefabricado foi em 1962 todos os sistemas eram assim isostáticos tudo via apoiado então isso cria quer dizer uma forma no concreto que é quase que uma construção que se reproduz a madeira porque a madeira também ela é difícil de você resolver os problemas de engaste então ela é sempre sempre com vínculos do primeiro gênero que são apoios simples então é todo esse prédio aí baseado em peças prefabricadas ele é todo com vínculos do primeiro gênero pode virar está vendo o pilar às vezes usa pilar duplo mas a viga é simplesmente apoiada essa solda aqui é somente para não tombar mas não tem nenhuma ligação específica não pode virar bom quando você tem uma construção aqui o pilar prefabricado por exemplo ele requer quando chega na base um engaste porque aí tem as cargas de vento as cargas horizontais e aí você consegue por exemplo engastar um pilar fazer criar um vínculo de terceiro gênero aqui através de um artifício criar esse esse receptáculo que depois é cheio de massa depois do pilar ter sido colocado então são artifícios que são criados para você combater esse momento aqui resolver um engaste perfeito que é necessário no caso do apoio pode virar mas o resto das peças são todas isostáticas todas biapoiadas pode virar nesse prédio da universidade eu acho sabe que essas estruturas assim de prefabricar são meio equivocadas eu hoje não faria uma coisa dessa acho que é um equívoco total porque você perde completamente a condição primordial do concreto é de você ter uma estrutura monolítica é lógico que o uso da estrutura monolítica nos leva às ligações mais diversas como Oscar Nehamaia por exemplo pratica na sua arquitetura mas eu acho que a construção disciplinada com o concreto armado criando-se assim quase que uma reprodução de um sistema de madeira ela leva a esse tipo de equívoco aqui nesse pilar tem que existir quase que um prego um parafuso para ligar o pilar na coisa então é tudo é tudo muito artificial assim sob o ponto de vista do uso do concreto pode virar por exemplo você tem aqui um apoio que chama-se apoio Gerber o que é apoio Gerber? apoio Gerber é uma rótula então é uma coisa que se usa muito em concreto prefabricado quando você tem que fazer uma coisa que não é monolítica você tem que usar para a fabricação então com isso você cria um momento negativo melhora um pouco a situação da peça do vão aqui depois nós vamos ver a questão das deformações que é muito importante agora todo esse sistema aqui de três pavimentos é todo isostático é um baralho de cartas isso cai se não tiver outro tipo de ligação pode virar então aqui o que foi feito o que nós criamos fundidos no local os pilares esses pilares aqui que formam ao mesmo tempo o sistema de escada de circulação vertical esses balanços ligados ao sistema e depois então o sistema entra todo prefabricado para que que essas peças fundidos no local justamente para combater as cargas de vento pode virar mas o diagrama final por exemplo volta só um instantinho quer dizer você tem aqui por exemplo um diagrama fletor que é isso aqui e aqui o diagrama quando você apoia a guerra é que cria um momento negativo então o diagrama final seria esse se a peça tivesse apoiada lá no apoio não tivesse esses consolos o diagrama seria muito maior pode virar o apoio aqui é um apoio gerber simplesmente apoiado pode virar e o parafuso da ponta só é um sistema pesado isso foi o primeiro prédio que a gente fez prefabricado na universidade havia muita ignorância também e de forma que é um prédio que eu hoje não faria de jeito nenhum pode virar está vendo a primeira fase da construção que são essas peças veja a questão do uso de uma técnica ela às vezes se justifica devido a uma situação é claro que naquela contingência da universidade estava se criando um modelo de universidade de ensino ia se fazer uma fábrica para produzir prefabricados tudo isso se justificava havia nessa época do após-guerra experiências muito bem sucedidas na Europa na reconstrução principalmente nos países do leste depois da guerra existiam sistemas inclusive patenteados como era o sistema Camus na França sistemas de prefabricação mas todos eles assim baseados no uso no uso isostático das peças pode virar o canteiro no caso nesse caso você tem um canteiro que para facilitar a questão de transporte o canteiro fica ao lado da montagem então você vê o canteiro de produção das peças elas são protendidas elas empregou-se toda a tecnologia disponível assim de ponta na época são todas protendidas mas a a construção é quase que caseira é uma coisa que não não tem nenhum nenhum jeito de industrialização é uma pré-fabricação no canteiro pode virar quando você tem a arquitetura japonesa por exemplo ou a chinesa que a japonesa decorreu muito da chinesa mas foi mais simplificada devido às limitações que eles tinham de cor e tudo ela é muito mais cinza mas é muito parecido por exemplo com essa coisa de questão da modulação é quase que uma industrialização então esse uso da geometria o uso do sistema disciplinado de estrutura ele já 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 ele já ele já é é é implicitamente já está aí a ideia da industrialização a ideia de você reproduzir as coisas para conseguir um ganho na construção os japoneses né durante a sua arquitetura colonial eles eram extremamente sofisticados quer dizer eles cortavam uma árvore para outra geração usar a madeira sempre teve esse problema sério agora o que é engraçado é que toda a estrutura é exostática não tem nem nada aí com tudo exostático tudo biapoiado por quê? porque a madeira é dificílima de se conseguir uma solução de engaste existe no mobiliário aquelas aquelas cunhas que se fazem né que para as vezes não pede cadeira não pede mesa mas é uma coisa artificial que dura pouco porque ela não a madeira realmente não serve para ser engastada pode virar mas é inclusive aqui na China também a mesma coisa vocês veem o capitel né a ideia do capitel para diminuir o vão essa coisa né e agora a estrutura é uma fogueirinha você vê aqui a estrutura chinesa e japonesa tem essa viga que apoia na outra tem uma fogueira que vai e a inclinação não tem nada a ver com a tesoura a inclinação é apenas para as águas escorrerem mas é um sistema todo isostático e biapoiado a tesoura que foi uma aquisição do do da arquitetura árabe né foram os mouros que levaram inclusive para Portugal para Espanha e chegou o Brasil a tesoura através dos portugueses que vieram dos mouros né então é uma coisa muito antiga inclusive a telha chama-se telha árabe né mas é é uma forma completamente diferente que nós vamos examinar aqui de você interpretar uma estrutura então você quando você tem isso aqui você tem o que se chama uma trilissa que é muito aplicada em estrutura metálica ou em madeira pode virar quer dizer no caso dos capitéis aqui por exemplo na arquitetura chinesa né você tem várias formas de conseguir às vezes um capitel maior um avanço maior tudo isso foi muito explorado pela arquitetura chinesa que é muito sofisticada né então você tem essas formas mas a rigor não tem gasto tem que é muito